Por que a reprovação é tão alta? Porque assim, também é muito fácil a gente simplesmente jogar a culpa na FGV. Ah, a culpa é da FGV e eu não tenho culpa nenhuma. Não é assim também. A gente sabe que tem muita gente que fez 5 anos de faculdade e mal assistiu as aulas. E é mais pro bar do que pra própria faculdade. E aí, não aprendeu nada nesses 5 anos? Chega no final, décimo período, termina a faculdade e quer aprender tudo em 3 meses. Aí também não. Claro que em 3 meses dá pra você estudar? Dá pra se preparar? Dá. Mas não dá pra falar que você vai aprender toda a faculdade em 3 meses. Isso é inviável. Inclusive, não dá nem pra estudar todo o conteúdo jurídico das 17 disciplinas em 3 meses. E nem precisa. Eu vou te mostrar que isso não é necessário, tá bom? Outra coisa que acontece. Muita gente estuda sem um método. Simplesmente pega um livro e começa a ler. Ou então acha que preparação pro exame do AB é só assistir videoaula. E não é. A preparação pro exame do AB é muito mais do que simplesmente assistir videoaula. Videoaula é somente uma parte da preparação. Então você precisa ter uma preparação ampla e completa pra conseguir chegar 100% preparado lá na hora da prova. Eu sei que tem pessoas que estão aí há anos tentando. Tem pessoas que estão fazendo essa prova há 10 anos e não conseguem a aprovação. Mas é possível. Por mais que a aprovação seja pequena, por mais que a gente tenha um sistema de avaliação que foi feito para reprovar, é possível sim. Você pode garantir a sua aprovação no exame da OAB. Agora é claro, é óbvio que não tem milagre. Eu já, de vez em quando eu vejo por aí na internet uns negócios assim. Passa na OAB sem estudar. Ah, é só você comprar meu cronograma aqui, que aí em 10 dias, em 10 dias você vai aprender tudo e vai passar. Aqui eu tenho que ser muito sincero. E quem é meu aluno, quem foi meu aluno, sabe que eu sou muito sincero e muito honesto. Eu não alimento falsas esperanças. Milagres não existem. Por que eu perguntei pra você se você estava comprometido e pedi pra você comentar aí eu vou passar? Porque a sua aprovação, ela depende muito mais de você do que de mim. Da minha parte, você pode ter certeza que eu dou 150% dos meus 100%. Agora eu quero saber se você vai dar pelo menos o seu 100%. Porque a minha dedicação eu garanto, mas eu não consigo garantir a sua. A sua dedicação, ela só depende de você e de mais ninguém.